FOB, a Federação Ornitológica do Brasil, é uma associação sem fins lucrativos, formada por pouco mais de 200 clubes de criadores amadores de aves domésticas exóticas, que produzem cerca de um milhão de pássaros por ano. Em 2019, completamos 68 anos de atuação. Somos filiados à CON, Confederação Ornitológica Mundial, com sede na França. Reunimos cinco segmentos, canários domésticos, aves exóticas, agapornes, periquitos ondulados australianos e outros psicacíticos. Temos um plantel de excelência e duas mutações brasileiras já reconhecidas e aprovadas mundialmente, os canários de Corurucu e o Mogno. Temos sede própria, com centro de eventos de 21 mil metros quadrados em Itatiba, a 87 quilômetros de São Paulo, e título de Utilidade Pública Municipal. O incentivo da FOB à criação de aves domésticas exóticas, permitida pelas leis brasileiras, é uma forma de luta contra o comércio legal e tráfico de aves, além de ser uma atividade importante na cadeia produtiva nacional, no ramo pet de serviços e indústria. Entre os eventos que promovemos, o Campeonato Brasileiro é o mais importante. Acontece a julho, já são 68 edições. Reunimos criadores e expositores de clubes de 20 estados e mais de 50 mil aves. Temos atendimento veterinário especializado e laboratório para fiscalização de conformidade, além de outras facilidades. A Ordem Brasileira de Juízo de Ornitologia é o órgão técnico da FOB. Estabelece os critérios de julgamento do segmento e agrega os juízes diplomados, determinando normas e procedimentos para sua atuação, atualização e aperfeiçoamento constante. A atividade ornitológica doméstica é mundial e muito popular no Hemisfério Norte. Todos os anos em janeiro é realizado o Campeonato Mundial de Ornitologia na Europa e em novembro é realizado o maior campeonato aberto do mundo pela Itália em Reggio Emília, o único maior do que o nosso brasileiro. O setor pet é o segmento do agronegócio relacionado com o desenvolvimento das atividades de criação, produção e comercialização de animais de estimação. São todos aqueles criados para o convívio com os seres humanos por razões afetivas. 139,3 milhões de animais foi estimativa da população pet no Brasil em 2018 e as aves ocupam a segunda posição nesse ranking, com 39,8 milhões de exemplares nos lares, logo depois dos cães. O Brasil é o segundo maior do mundo em população de cães, aves-canouras ornamentais e gatos. O faturamento do setor em 2018 foi de 34,4 bilhões de reais, o segundo maior do mundo. O Brasil é o segundo maior do mundo. O Brasil é o segundo maior do mundo.